Olá, meu nome é Anthony Santos, meu nome é Ando, e eu estou na Brisa Sotel, como restaurante supervisor, então eu gosto de ir em bar também, eu sei que eu gosto muito, de ir em bar. Ok, e como você quer Anthony, o que você quer como supervisor de Ayn? Eu vou trabalhar para você, e vou te ouvir, então eu vou te ouvir, então eu vou te ouvir. O nome é Ando, e eu quero me ouvir, as pessoas são antigas, então eu vou te ouvir. Eu vou me ouvir, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir mesmo, e eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir todo o restaurante, todo o bar, todo o seu like. Ok, de como você quer para gente que me dá para você, que você não é para você, o que você escolhe no turismo? Eu comecei em turismo 6 anos passado, eu comecei a viver como um waiter, e o que eu gosto mais de fazer agora eu não sei o que é. Obrigado! Eu me sinto orgulhoso agora um turista, eu sei o que é. Sim, bom e não pôr! Eu vou de número 1 em lugar P! Obrigado! Muito obrigado! Vamos!